Abertura Em 1970, no México, a seleção brasileira sagrava-se tricampeã. Não era apenas a conquista de um título inédito em todo o mundo, era principalmente a afirmação do valor de nossa gente. Foi uma seleção imbatível. Fotografar futebol numa Copa do Mundo é meio difícil. Eles têm uns locais para ficar, os fotógrafos, jornalistas. O Ney Bianchi tinha um macete de fazer Copa do Mundo, a Olimpíada, entendeu? Era chegar 15 dias antes e descobrir quem mandava na coisa. Ele era bom de papo para burro, por causa disso, a gente conseguia coisas que ninguém conseguiu. Pai, mate, time, entendeu? Em fotografia digital, você vê o resultado na hora. Antigamente era uma dificuldade, você só via depois de revelado. Tchau. Tchau. O que é isso?